Olá, Laysa! Olá, Laysa! Laysa! Ai, que foque! Laysa! Laysa, não, não, tranca, 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 tranca essa não! Que foi? Que foi? Eu preciso te contar a novidade que tá rolando por aí pelo bairro! Uma novidade? Que novidade? O que tá acontecendo? Fala! O prefeito tava falando no noticiário que tem uma nova família que está invadindo as casas daqui do bairro e matando todo mundo! O quê? Uma nova família matando todo mundo? Eu achei que era uma nova família boazinha, que era da doce, presente! Não, não é uma família boazinha, não! E você sabe onde ela mora? Então, Laysa, não tem casa, né? Porque eles invadiram a cidade! Ah, eu achei... Ah, entendi! Eu achei que eles tinham invadido uma casa de alguma família, agora estão morando lá e invadindo o resto! Não, eles estão invadindo de todo mundo e espalhando um monte de ketchup de pessoas na casa deles! Credo, mandito! Bora que eu vim falar da minha casa! Então, então, Laysa, o prefeito falou no noticiário que nós tínhamos que proteger nossas janelas com tábuas de madeira, as portas também! Ah, então fecha tudo, mandito! Eu vou lá no segundo andar! Mas se você quer se proteger aqui da minha casa, sua casa é bem maior, hein? Se eles forem invadir, vai invadir a casa da minha casa! É, eu concordo! Sua casa é bem maior, amadinho! E aí, a gente pode ficar pesquisando no computador um pouco sobre essa família! Você sabe como que eles se chamam? Ah, como que eles se chamam? Eles se chamam Família Obunga! Ai, amém de Família Obunga! Eu tô falando sério, Laysa! Mas é Família Obunga! Eu acredito que a gente vai ficar aqui na sua casa esperando eles aparecerem, ué! Não! O que esperar? Ah, não, Laysa, eu vou pro meu quarto! Eu vou pesquisar mais um pouco sobre essa família, que eu tô com medo deles no computador! Se você, assim como nós, adora um desafio e um mistério, fica muito ligado! Porque até o final do vídeo, eu e a Laysa vamos falar uma palavra secreta! E somente quem é guerreiro lendário consegue acertar! Não se esquece de se inscrever no canal pra você me ajudar no meu sonho de chegar em 30 milhões de inscritos! E também de deixar o like! Somente quem é guerreiro lendário de verdade e vai nos ajudar nessa aventura vai deixar o like no início do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ser o primeiro a assistir todas as nossas aventuras! E não se esqueça de deixar aí nos comentários se você é um guerreiro lendário! Pra você aparecer no nosso próximo vídeo, igual esse guerreiro lendário aqui! Eles são psicopatas, Laysa! Eles são doidos! Ah, mas aonde que você viu que uma família que chama Obunga? Isso não é nem nome de família, isso é nome de Donuts! Ah, tá! Um Donuts chamado Obunga, Laysa! Foi o prefeito que falou! Então se o prefeito falou, então tá falado! Quero ver aonde que ele falou isso! Olha aí! Olha aí no jornal! Olha então! Eu não tô vendo é nada que tá falando família nova que mudou pra cidade, mas não tá falando nada deles invadirem a casa dos outros! Então quer dizer que a família deletou o sistema! Eles estão tentando apagar as informações! Eu tenho certeza! Será que ela invadiu a casa do prefeito? Ai, agora tá enganando o todo mundo e a Mãidinha tá acreditando! Ai, não vai! Vem cá, você tá zoando com a minha cara! Isso pode! Você tá me zoando! Você não tá acreditando no que eu tô falando, né? Ah, Mãidinha, mas isso é muito difícil de acontecer! A nossa cidade é muito bem protegida! Não tem como a minha família invadir as casas! Ai, Laysa! Tá, então o que você quer fazer? Eu quero que você me prove que ele existe! Então, tipo, você tem que me levar lá na casa e falar assim, ó... Essa é a casa da melhor boca! Ah, pronto! Eu nem sei onde que fica a casa dele! Então, eu não acredito! Olha aqui, você tava me atrapalhando! Eu tava vendo uma formiga que tava invadindo a minha casa! E ela deve ter invadido e comendo todo o meu açúcar! Você me derrubbeu! Com licença! Então, eu vou embora pra sua casa! Eu vou ficar aqui e vou proteger a minha casa! Laysa vai ver só! Ela não tá acreditando na família o Bunga, mas eu tenho certeza que eles insistem! Eles vão tentar nos atacar! Ai, essa não! Tá dando... Tá chovendo muito! Ai, que barulho foi esse? A Laysa não tá acreditando em mim! Ela não acredita! Ai, meu Deus! Eu senti aqui no meu cabelo! Abadinha! 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 Que isso? Agora eu acredito! Meu Deus! Só que coisa! O que foi? O meu suco! O meu suco que é a minha casa! É o quê? É o quê? Respira! Ah! Eu tava dormindo, aí eu acordei quando eu tava com muita sede, daí eu desci, eu desci pelo elevador, e aí eu cheguei na cozinha, fui na geladeira e peguei o meu suco, e aí eu fui tomando, olhando pra uma janela, porque tá chovendo, e aí apareceu um com a patata toda na minha janela! Ai, que medo! Tirar uma na cozinha, e aí eu acho que eu vi também do elevador e a outra na piscina! Você viu três batatas de gote? Eu acho que eram três pessoas, três batatas, eu não sei! Ai, o que era aquilo? São os opulgas! Ai, essa não! Eles estão na sua casa, eles invadiram! Você deu sorte de conseguir escapar viva, porque senão eles iam arrancar sua perna, sua cabeça, seu braço! O quê? Não, 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 não! Iam me transformar numa batata igual eles, eles são muito feios, muito estranhos! Laysa, você tá com sua mochila? Eu tô, tá no meu inventário! Tá, ó, eu tô com a minha aqui, eu já deixei tudo preparado! Plano B, a gente vai precisar correr pra floresta com o carrinho pra poder conseguir construir uma base 100% segura contra esses malucos! Eles vão invadir minha casa também, e a gente precisa construir um lugar seguro pra viver e derrotar eles! Tá, budi, eu vou confiar em você que essa fase aí vai resolver e a gente precisa derrotar eles! Será que eles apareceram na minha casa porque eu não acreditei? Eu tenho certeza! E a minha casa é a próxima porque eu sou sua vizinha, então vamos logo, a gente precisa ir embora daqui! Cadê o seu carrinho? Ele tá no outro quarteirão! Ai, agora! Ai, vamos com o meu então! Ele tá aqui na minha garagem! Só toma muito cuidado pra eles não aparecerem! Ai, meu Deus! Tá, Laysa, pega o carrinho! Vamos embora, rápido! Ai, a mãe de eu não acha que aqui é uma boa ideia! Isso lá, isso aqui é perfeito! Será? É isso aqui, pronto! Vai ser aqui! Vai ser aqui que a gente vai construir a nossa base! Vamos rápido porque a família deve ter já entrado em todas as casas da cidade e agora tá vindo pra floresta! Ai, que medo, que medo, que medo! Calma, você tem roupa daí? A mãe de eu tá muito escura, não tá enxergando nada! Ai, eu tenho! Eu já vou colocar minha mochila aqui no chão e pegar minha armadura também porque eu preciso ficar protegida! Pronto! Tá aqui, pronto! Eu tô de armadura! Agora, Laysa, ó! A gente tem que espalhar lâmpada! Toma aí! Tá, me dá as lâmpadas aí e eu coloco! Tá, eu já vou colocar aqui assim, volta, que é pra assustar eles, pra eles ficarem bem longe da nossa base! Eles são tão feios que eles não deviam ficar nem na luz! Pra ninguém conseguir! Mas é sério! Eu vi uma foto deles, Laysa! Eles são muito feios! Tipo assim, não é normal aquela figura! É muito feio! É muito, muito feio! Mais que você quando acorda! Meu Deus! Eles têm um olhão esbugalhado assim! Eles parecem uma batata! Nossa! Olha lá! Olha lá! Começou a me humilhar! Não demora muito, né? Já começa a falar mal! É de você, né? Então tá bom! Então tá bom! Aí no final, quando eles aparecerem aqui, já sabem! Não vão aparecer, não! Não vão aparecer! Vai! Eles vão aparecer! Eles não vão! Não vão! Não vão! Você vai ver! Vai repelir eles igual repelente! Amadinha, já subiu meus paredes! E eu acho que eu vou fazer o piso! Eu já tô com o Drill na mão! Ah, não! Eu já quero fazer o Drill! Não, é sempre você que faz! Agora eu vou fazer! Eu quero fazer o Drill também! Não! Eu já tô fazendo! Eu vou quebrar o Drill também! Ô, Amadinha! E eu até! E a porta vai ficar ali, aberta? É isso, tá? Vai! Vai ficar aberta! Então tá bom! Então tá bom! Quando... Vai me matar de novo, Nath? Vai me acabar comigo de novo? Vai acabar com a minha raça de novo? Já vai! Você vai! Então tá bom! Então tá bom! Você tá... Então tá bom! Aí quando o Obunga chegar, você fala... Ai, eu tô falando... Eu tô colocando o piso! Tá bom! É isso que você vai fazer! É, claro! Porque eu tô te falando que o Obunga existe há um tempo! Aí você ficou... Não! Não existe aí, viu? Apareceu na sua casa! Bem feito! Preto! Eu vou ter o que fazer pra ele sair de lá! Ah, é porque minha casa é muito bonita, né? Nath, claro! Nossa! Que casa é bonita! Que eu vou ficar aqui! Então, agora você não tem mais casa! Olha que legal! Ah, mas eu vou pegar a direita do meio daquela casa e nem que eu arranque eles de lá! Eu vou amassar com a batata do meu! Ela tá espaçosa! Ela tem um piso legal! E também são blocos existentes, né, Liza? Com certeza! E principalmente as nossas arminhas também! Que eles estão usando! Onde estão, gente? Tô, 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 gente? Eu tô pegando aqui as câmeras de segurança! Boa, Liza! Nossa, o teto ficou muito legal! Eu não paro de disputar! Eles estão andando na floresta! Eles estão esbarrando nas folhas! Você tá fazendo muito barulho de pegadas! Eles estão se aproximando! Eu já vou colocar as câmeras de segurança pra gente poder ver na hora que eles chegarem! É verdade! Isso é uma ótima ideia! Eu vou colocar também as luzes! Eu já vou arrumar todo o meu inventário! Eu vou guardar tudo na minha mochilinha e vou deixar só as arminhas aqui! Eu vou colocar a câmera, Liza, em todas as pontas da nossa base pra gente ter visão de tudo! Tá bom, momentinha! Eu já tô com a câmera, o monitor das câmeras aqui pra eu poder conectar nelas! Tá bom, boa ideia! Também vou conectar aqui! 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 Ai! Conseguiu! Tô terminando de conectar tudo! Deixa eu ver! Pronto! Agora eu tenho acesso! Ai! Nossa! Ai! Cuidado, Amandinha! Essa seca aqui é perigosa! O que é isso aqui? Olha lá! Isso aí é uma espada! Uma espada! É uma espada de identidade de tubarão! Ela deve ser uma espada! Olha quem matava! Olá! Eu vou morrer! Eu vou morrer! É, eu tava com a espada de identidade de tubarão! Ah, é? Desculpa! Olha, as coisas estão instaladas e já estão funcionando! Perfeito! Agora é só esperar a família Punga chegar pra gente acabar com a espada deles e mostrar quem tá aqui! Eu tô escutando o barulho que eles estão com a espada! Olha, essa não! Eles estão se aproximando! Eu já vou me equipar aqui e pegar minhas armas! Eu também te abenhei todas as minhas armílias e hoje eu tô equipada! Tô de olho bem aberto aqui nas minhas armas! Atenção, Guerreiro Nandário! A nossa base já está completa e você sabe o que isso significa! Você precisa deixar o seu like pra dar muita força pra gente conseguir derrotar o Punga! Se inscreve no canal também porque o nosso maior sonho é chegar em 30 milhões de inscritos! Então só você pode nos ajudar e se inscreva, por favor! Agora se prepara pra comentar a palavra secreta! Que é... Batata! Comenta bastante batata aí embaixo e se você não souber escrever, comenta o emoji! Pra você poder ganhar um coraçãozinho! Quem comentar mais vezes tem mais chances de ganhar um super coração! Eu tô ouvindo eles parecerem estar muito mais próximos! Eles chegaram, Laysa! A família feia chegou! Eles estão ali! Ali na frente! Ai, foi eles mesmos que eu vi! Creta, eles apareceram um elefante! Ai! Vamos derrotar primeiro a mulher! Derrota a mulher dele! Tá! Vem, Sofia! Toma essa! Vem, Sofia! Toma! Deixa ela chegar perto! Deixa ela chegar perto! A gente conseguiu! Derrotamos nós! Nossa, ela é muito fraca! E você, bebezinha feia! Derrotamos ela! Olha que criança feia! Essa! Derrota! Derrota! Essa não! Essa não! Não! Ele está atrás de você! O que é isso? Sua foda! Ai! Você está me atacando! Podia! Acerta ela, Laysa! Eu tô tentando! Conseguimos! Agora vamos derrotar o Pai Alpuga! Toma essa! Conseguimos! Conseguimos! Conseguimos derrotar a família Alpuga! Nossa, Laysa! Mas eles eram feio pra caramba, hein? Nossa Senhora! A gente fez foi um favor! Eles devem estar bem mais bonitos agora amassados! Nossa, a cabeça deles parecia uma batata... Enfim, Laysa! O que importa é que nós conseguimos proteger a nossa cidade, salvar o pessoal e derrotar a família Alpuga com a nossa base 100% segura! É verdade! Então hoje eu tô indo embora! É que eu conheci deles! Eles não roubaram a minha casa! Eu tô indo embora! Tchau, robotinha!